Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog de como vai ser meu dia aqui na roça, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça já de deixar o seu like e se você for novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ana Carolina e mostro a minha rotina morando aqui na roça, então se você gosta desse tipo de canal, não esqueça de se inscrever. Bom, gente, estou no look hoje muito lindo, hein? Olha que lindo. Boné por cima da minha... Olha o que eu ia falar a toca, gente, do meu corpo, né? Bluz free. Gente, hoje amanheceu free. Eu estou com essa blusa, a camiseta normal, né? E tem uma blusa vermelhinha. Olha, eu estou com duas blusas free. Aqui, o cabelo está para dentro, o boné por cima e o vento, um gelo. Nossa senhora hoje. Aí, graças a Deus, né? Mais um dia, mais um dia para a gente agradecer. Estou aqui com meus neném, né? Estou aqui no curral. As meninas estão aqui dando de mamar. Não, Babalu, o que você fala sobre isso? Dando de mamar. Aqui. Show de bola. Estou aqui vigiando porque a cara do Mário ali atrás, ó. É, isso aqui. Ela dá mamar, gente. Para todo mundo aqui do curral se deixar. Então, tem que ficar de oi, sabe? Tem barra que aquece. Então, estou aqui de oi para não mamar, né? Porque o bezerrinho dela é novo. Então, ele não mama, né? Então, estou aqui com meus amores. Não, estou com a minha sogra, né? Minha sogra, gente, até hoje não voltou. Ai, ai. Estou aqui na roça sem ela, mas eu estou com os funcionários aqui, né? Então, dá. Dá certo para tirar o leite. Aí não fica os rosinhas. É, coitadinha da minha amiga. Está aqui, passando. Ela perdeu uma filha. Estava até reparando nela. Esses dias. Ah, é muito ruim, gente. Muito isso acontece. Mas tá bom. Deus sabe todas as coisas, né? Ela está olhando nela. Ai, ai. Mas agora eu vou soltar essas amigas aqui, porque vai ser um brete lá dentro. Então, assim, leite é meio corridinho, né? Tudo um atrás do outro. Porque, senão, parece que desona. Ai, ai. Então, eu vou soltar as minhas filhas. Cara, cara, a cara. Desconfiado que eu estou filmando. É tímido. Mas eu vou soltar. Tem umas visitas aqui em casa também. Então, hoje eu tenho que chegar. Estamos com umas visitas que chegou aqui ontem. Fazer um café da manhã para eles. E eu acho que eles vão ficar para o almoço. Estão filmando tudo para vocês. A mãezinha doce aí já foi embora. Agora vocês... É, meu filho. Agora vocês também têm que ir. Bora. Olha lá as meninas subindo. Tendo embora. Ei, bonitão. Bora. Tem uns ali. Uns que é de mamadeira. Agora eles não mamam mais. Mas está para... Descomparação. Gente, a Belinha. A Belinha vai parir, gente. A Belinha e a Nina. Onde você estava? Está com frio, vida. Onde você estava, meu bem? Onde você está? Gente, ela está tremendo de frio. Tadinha. Vem em casa, tem encoberta. Eu não sei onde você estava. Mamãe foi encoberta. Onde você estava, meu bem? Gente, ela vai parir. Tá, mãe? A minha berriga. Os peitinhos enchendo. Oh, meu Deus. Mas ela está quentinha. A barriginha dela. Onde você estava? Hã? Onde você estava? Custosa. Vai parir. Vamos lá. Solta os bezerros. Vem. Custosa. Esses aqui. Os de mamadeira. Esses aqui porque eles comem. Né? Agora eles comem. Eles não mamam mais. Já passou da fase. Bora. Nenêzinho. Vem, Catarina. Bora. Vamos. O que foi? Quer aparecer? Quer aparecer? Oh, mas é assanhada mesmo. Bora. Bora, bora, bora. Bora. Ó, galera. Gente, olha o Galizé aqui no meio. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho. Tem tamanho não? Pessoal, fica aqui no curral. Eu não gosto de ir lá em casa. Ai, ai. E vocês? Agora eu vou abrir aqui. Levar essas crianças porque eu tenho que fazer um café. É. Gente. Deixa eu mostrar pra vocês também essa nenêzinha. Nossa, mas ela é lerda. Nossa, mas ela gosta. De um calinho, mamãe. Eu gosto demais dela. Eu gosto demais dela, mamãe. Goitoja. Mas ela é lerda. Mas ela é lerda. Nossa, assim, olha. Vou mostrar pra vocês que ela gosta de cospetinho. Olha o ciúme. Olha o ciúme da violinha, mãe. Ai, eu preciso de um nenê, mãe. Gente, eles têm ciúme. Muito. Muito ciúme. Olha aqui o outro, me batendo. Não, é ciúme pra todo lado. Se eu for fazer carinho com todo mundo, ninguém vai embora hoje. Ninguém vai embora hoje. Então vamos. Vamos que eu não aguento. Vocês é muito... Nossa senhora, revista então. Gente, olha. Que graças a Deus é tudo muito bom. Mas, nossa senhora. Vamos embora. Vamos embora que você não vai ficar aqui até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente já não faz amor Com desejo no olhar Silvia voltou a casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar O almoço também já tá pronto aqui Hoje foi bem simples aqui Fiz Um arrozinho Meu olho caiu aqui Também fiz um macarronado E Um feijãozinho, gente Calma, já tem tempo aí a água do negócio Caiu aqui, mas ficou muito gostoso Aí tá aqui a loucinha Que eu vou dar uma preparada Arrumando, mas tá aqui bem Tira esse alinho daqui E... Pode gravar? A necrolina tá aqui E aqui tá o pernil, né? Do carneiro Gente, pensa num carneirinho gostoso Que a gente vai almoçar Bão demais Prontinho pro almoço Ó, a Ana tá aqui picando, gente Esse carneiro Não Pensa no carneiro que tá bom Olha lá Uma assim Temperadinho Show de bola Show de bola, né, Ana? Aí a gente vai dar uma lascada nele E vai voltar ele um pouquinho pro forno Mas, gente, ele tá bem assado Ai, é muito bom Agora Só tirar os pedaços Pra nós já almoçar Gente, meu celular tava carregando Acabei de bater aqui, ó Uma massinha de pão de queijo Ó, meu negócio caiu aqui, né? Que eu bato é na batedeira, né, gente? Quem me acompanha aqui tem tempo Eu tenho essa companheira aqui, ó Que eu ganhei de presente de casamento Ela é da Oster, gente Muito boa Minha neném Muito boa Aí as duas Tem que ter duas mulheres aqui, né? Aqui em casa Ó, eles tão ali embaixo Elas são muito simpáticas Elas já vêm cá, me ajudou Lavou louça Elas sempre tão aqui me ajudando Mas agora eu vou dar uma enroladinha Aqui nos pão de queijo Eu coloquei o forno Esquentar, né? E vou dar uma enrolada Neles Eu acho que vai dar mais Mais que esse tabuleiro Eu tô achando Eu tô indo pra lá, ó E ficar em pé Eu tô filmando tudo Ah! Levanta e se pega na mão Eu tô filmando já Tô filmando já Eu já te passo depois Depois, né, mano? Não deixa abaixar a cabeça da barra Aí vem com ele Ele falou assim Vem com ele pra cá E dá espaço pra ele Não deixa a barra deitar Em pé Ele falou assim Você recolhe Vai recolher na linha E deixa ele puxar Recolhe e puxa Isso mesmo Cima da barriga E como é que tá puxado? É peixe grande Olha, é peixe grande Depois do encurto A minha filmagem Não vamos comer peixe assado Ele falou assim Pra deixar Ah! Puxa pra cá Que senão ele corre pra água Não deixa não Aqui, ó Não deixa não Recolhe, recolhe Vai lá, Elayna Ajuda lá Olha, Elayna Aqui A lá filmadora O Hulk vigiando Bonitinho Não pega, Elayna Você viu? Que gracinha Todo educado Olha, filho, o tamanho Ó Gordo Gordo Agora tem que arrancar o Anzalzinho Mas bonito, ó Bonito Foi bom, né, Ana? Bom demais Top Guardar a nossa janta, Hulk Meu filho É o peixe, neném Aqui no fundo de casa, ó No poço Gente, não é que deu bom? Deu bom demais Demais Entendido, né? Entendido Nossa, lambari Deixa eu te falar É Já, já pega Gordo Igual eu mesmo Igual eu Nem Debatendo Eu falei assim Vai ficar ali Até o pão ali Eu também pensei Porque tava frio Tá bem frio hoje Ele falou assim Ai, que ideia de barrigada Você põe o pó pro chão E aí, deu certo Agora arrumar o neném Ó Gente, eu soquei o alho Não sei o que Ela tá ali Tocando, gente O alho Pesado Aquele passador Agora esse aqui Da minha sogra Coitada Eu não sei como é que ela Faz não Mas não amassa nada O meu ame, ó Meu massa Ó, aqui tá o peixinho Que nós vamos fazer De molho, ó Tá aqui essa costelinha Vai tá aqui A gente tá sem o molho, né? Nós ficou sem molho Mas nós fez o quê? Vamos fazer com tomate mesmo Ó Tá aqui Eu piquei uns tomatinhos A cozinheira agora Que tá fazendo o peixe É a Ana, né? Ela já fritou uns Agora ela vai fazer agora O molho, gente Ela tá aqui Molinho caseiro Bem caipirinha mesmo Tomatinho Tomatinho Aí, ó Quer ver? Ó Tá aqui Quitando Aqui tá as batatas Que a gente vai colocar É o arroz do almoço Dá pra gente untar também Ó E tá cheirando, gente Se vocês tivessem aqui Vocês iam ver Agora ela vai fazer o molhinho Pra gente Já Fazer o peixinho, gente Pensa E ó, ali embaixo Tá ali, meu soco Tá que canta É nossa noite Gente, ficou pronto O nosso peixe Tô aqui esquentando Já Deixa eu baixar o fogo De lá Tô aqui Tô esquentando O arrozinho Do almoço Ó, gente Ó o nosso peixe Não, pinça no peixe Que tá cheiroso Hum Ficou muito bom E Aqui eu tô esquentando O restinho de Macarronada Do almoço Também E O feijãozinho Enquanto Esquenta Aqui Baixado Vou mostrar pra vocês Como é que ficou O bolo É Que eu fiz Gente, fiz um bolo Nem grave pra vocês Que é corrido, né Contei visita Mas deixa eu mostrar pra vocês O que eu fiz Já pro café da manhã, né É Aqui, deixa eu pegar Fiz Um bolinho de cenoura Não, pensa num bolo Que tá bonito Olha aqui Pesado, gente Eu fui bem Generosa com a calda Ficou Show de bolo Bolo E, gente Ponte que hoje Também foi um sucesso, né Deixa eu mostrar Como é que esse ficou Mas ficou pra só alguns A gente ficou empolgado Olha aqui Mas ficou um ponte que bonito, ó Pendeu bastante Ainda sobrou Seis Em uma forminha Pra me colocar Açar amanhã Que aí completa, né Que aí tem um bolinho Tem pão de queijo Também Tem pão Então pro café da manhã Amanhã dá Certo Então vou lá correr Ver minha janta E vou guardar aqui O bolinho Gente, mas pensa Num trem que eu acho Que vai tá muito bom Guardar pra manhã Toda descabelada, né Mas acabei de tomar um banho Coloquei um pijaminha Gente, tá fazendo tanto frio aqui Bastante junho Agora mostrou realmente A carinha, né Meio de junho frio E me lembro Que é festa junina Ai, se Deus quiser, gente Vou ter bastante festa junina Pra gravar pra vocês Porque Pinsa não é porque eu gosto Minha coisa que tem Do ano inteiro As visitas estão ali São alguns conhecidos Amigos do meu sogro Em relação à música São muito gente boa Muito simpática, gente Eles são Assim, as meninas Me ajudam muito Muito, muito, muito Graças a Deus Deu muito certo A gente conversou muito Bastante Então assim Não fiquei tão filmando Assim pra vocês A gente pegou um peixão Gente Peixão A gente fez molho Fritou Ó, ficou uma Maravilha De molho eu nem comi Pra falar assim Verdade Eu experimentei Mas eu tava Tinha tão cansada Aí eu já vim embora Terminei lá Despedi deles, né Falei Gente, me perdoe Mas o sono bate Gente, assim Tanto sono Vocês não tem noção Tenho muito sono Mas gente Passando aqui Para encerrar o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o seu like E se você for novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo E não esqueça de se inscrever Até o próximo vídeo Tchau, tchau